Bem-vindos à meditação, onde vamos plantar sementes poderosas no seu subconsciente. E tudo o que você precisa fazer é imaginar que as seguintes afirmações são verdadeiras. Você está ouvindo essa meditação para pensamentos poderosos. Agora, acomode-se em uma posição confortável, ajuste o som de forma agradável e respire fundo, bem fundo. Prenda o ar por três segundos e repita três vezes, soltando o ar bem devagar, relaxando os músculos do seu corpo, soltando e liberando o cansaço, o acúmulo de tensões que você passou durante o dia. Eu sou amado por mim, eu me perdoo, eu me aceito e me aprovo. Sou cheio de otimismo e guiado naturalmente. Eu encontro grandes ideias e tomo grandes ações para as soluções de todos os meus desafios. Eu me sinto muito bem a respeito de mim mesmo e da minha vida. Eu simplesmente tenho pensamentos grandiosos e vou atrás sempre do que eu quero. Assim o é. Me mantenho focado nos meus objetivos e tudo chega de maneira fácil para mim. Eu sou uma pessoa persistente e eu sempre tenho sucesso, pois eu sigo o meu caminho com amor e persistência e estou sempre seguindo em frente, não importa o que aconteça, eu tenho fé e estou me tornando uma pessoa cada vez mais feliz e determinada. Uso meu raciocínio e a minha intuição para diferenciar o sucesso do fracasso e entendo que o fracasso não existe e que tudo faz parte de um aprendizado que me deixa uma pessoa cada vez mais forte e perseverante. Eu venço e consigo dar a volta e como um camaleão eu me adapto em qualquer situação. Dou sempre o meu melhor com amor e gratidão e percebo que tudo o que fez parte do meu aprendizado, do meu crescimento, eu subo. Minha carreira e os meus negócios sempre prosperam. A minha saúde é ótima e a minha vida é abundante. Gratidão por ter uma mente naturalmente guiada pela sabedoria e através do infinito poder e amor de Deus, a inteligência criadora que existe dentro de mim sabe o que é melhor para a minha vida. E a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos. Neste momento, deixe a música envolver você. Repita a pergunta para o seu subconsciente sobre o que você precisa saber até você pegar no sono. Repita várias vezes agradecendo. Agradeço porque eis de receber as respostas. Agradeço porque recebo tantas bênçãos. Agradeço porque recebo tantas bênçãos. Relaxe. Relaxe. Entregue-se. Mergulhe no sono profundo e deixe o seu subconsciente guiar você. Preste atenção na sua intuição usando as suas ferramentas da percepção e do raciocínio de forma inteligente. Eu afirmo, eu reconheço, eu agradeço porque posso, porque sou capaz e porque venço. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim a culturedão, gratidão. Eu, um a当然. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL